Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, bom, para começar, antes de mais nada, isto aqui é o meu clone, eu nunca vos contei, mas sim, eu tenho um clone mais velho do que... Quer dizer, não, eu é que sou o clone. Pois é, pronto, descobriram o meu segredo. Então, pessoal, estamos aqui a começar mais um vídeo, o vídeo hoje é muito especial, porque estamos aqui a gravar um vlog, sim. Vocês pedem muito para eu gravar vlogs, então cá estou eu. Como eu estava a dizer, esta aqui é a minha irmã. É verdade, porque quem não sabe, eu tenho uma irmã. Acho que dá para perceber que nós somos irmãs, não é? O teu nome é? Cris Anci. Alice. Não é Cris Anci. Esta é a Cris. Ela é a minha irmãzinha. Ai, que linda. As escuras. Então, pessoal, nós estamos aqui para começar um vlog, porque sim, eu gosto muito de gravar vlogs, acho que é muito interessante mostrar-vos assim um pouco do nosso dia-a-dia, não é? Então, hoje nós vamos, onde? Ao cinema. Ao cinema. É verdade, nós vamos ao cinema. Hoje é sábado e vamos ver um filme que já queríamos ver há muito tempo, que diz o nome do filme, que eu não sei. Eu não sei como é que se diz. Eu digo que é o filme dos Queen. O Queen and the Rhapsody. Pronto, é o filme dos Queen, para quem não sabe, os Queen são uma banda. Olha lá o céu que bonito. Estava a ver também. Eu já filmo. Eu estou assim muito ansiosa para ver o filme, dizem que é muito bom, não é? E é isso, pessoal, nós vamos ao cinema e sem mais demoras, se querem ver o nosso vlog, venham connosco. Oi! Então, pessoal, já chegamos aqui ao centro comercial. Estamos aqui a chegar ao centro comercial. Ah, isso é um azul. É, é ouro sobre azul. Olha o pai, está mandando um fundo azul. Vamos agora comprar os bilhetes para a semana. Aqui os baguettes são muito boas. É importante relembrarem isto. Então, pessoal, estamos a comprar os bilhetes. Isto está muito cheio, mas ainda bem, eu gosto de ver isto assim com pessoas. Eu estou muito ansiada para ver o filme, porque assim, eu gosto muito de coisas assim dos anos 80, como vocês sabem. E os Queen são uma banda dessa altura e eu gosto muito das músicas assim deles, gosto. E eu gosto sempre de ir assim ao cinema, no geral. Então agora, como ainda falta mais ou menos 15 minutos para o filme, coisa assim, vamos dar uma voltinha e é isso. Comentem aí em baixo se vocês já viram o filme e o que é que acharam assim, porque toda a gente que vê o filme está a dizer que é muito bom. Temos os bilhetes. Yes! Vamos a samba das 6 e o quarto. Sim, vamos a casa de banho? Vamos. 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 E eu. Alguém acabou de desracar a cabeça. Deu? Foi. Estou com a gente à casa de banho. E agora vamos... Para cinema. Vamos já para cinema. Não vamos com a parada para comer, porque comemos uma santa de 6 anos. Então, isto está assim muito... Aqui na casa bem não, não é? Mas o sinto comercial está muito no espírito natalício. Então... Olha como é bem. Mas, olha... Olha como é balança, não caís. Agora isto é embora e deixa a banho assim mudar. Vergonha, não é? É assim. É assim que é bom. Não há profissões, mas acho que isto é bom. Não há profissões, não há profissões. Então pessoal, vocês não estão a conseguir ver bem, mas já foi o intervalo do filme, a Alice foi à casa de banho, e a sério o filme está a ser muito wow, mas wow mesmo. Acabámos de sair do cinema, esta aqui chorou porque eu estava a ver uma parte que eu vi, muitas vezes na live-aider, eu também tinha as lágrimas de sair. Aquilo apanhei um susto, porque ele parecia mesmo a operar de marco. Estão de condições, teve as pessoas de outro país qualquer. O filme é incrível, o filme é enorme, são nove horas para aí. Nove horas? Não, agora são nove horas. Há duas horas e meia de filme. É, pronto, mas a sério, no fim do filme. É incrível, o filme é incrível, nós estamos aqui todos arrepiados, é muito bom. Eu que era uma pessoa que conhecia os Queen, mas não era muito fã. O filme converte-nos e é incrível. Todas as músicas, a forma como o filme está feito, é incrível, nós vivemos mesmo aquilo. Gostei muito do filme mesmo, muito mesmo. Eu tenho as lágrimas aqui assim. Eu estou aqui a tentar compor. Então, só agora nós já estamos em casa, vamos jantar, alunas no pão, eu no caso. E é isso, são quase dez horas. E ainda estamos a recuperar do filme. Estamos a ver o concerto deles verdadeiros, não é, dos reais, na live aí de 1985. Está igual, no filme está igual. Não spoiler, não é, não spoiler. Tem som. Tem muito som. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti